No ano em que comemora sete décadas de história, a Record TV dá um presente para a cidade de São Paulo. A torre que fica na sede da emissora ganhou uma iluminação especial para celebrar o aniversário. Quem passa a noite pelo bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, seja de carro, a pé ou de trem, enxerga de longe a torre iluminada. O show de luzes marca a comemoração dos 70 anos da Record TV no dia 27 de setembro. Até lá, a iluminação dará cores à cidade que abriga e acolhe a emissora mais antiga em atividade no Brasil.